Bom, a quinta pergunta veio do Carlos de Guapé. Quem tem rinite ou sinusite está no grupo de risco? Não, Carlos. Não há nenhuma informação que leve nesse sentido. Apenas tenha mais cuidados com o sistema respiratório, se proteja, mantenha o distanciamento social. A não ser que essas doenças estejam relacionadas a uma imunidade deficiente. Apenas tenha mais cuidados com o sistema respiratório, se proteja, mantenha o distanciamento social.